Coloca a vinhetinha aí pra mim, esse sambinha gostoso, porque Carnaval NDTV, dia 10 de fevereiro no Complexo Nego Querido, acontece o desfile com transmissão da NDTV, mas você vai conferindo passo a passo como é que está a preparação das escolas e, portanto, nós vamos voltar pro mercado público da capital pra falar mais uma vez com Arles Amaro, que já tá com outra escola, Embaixada Copa Lorde, se apresenta hoje, também traz os detalhes pra gente, Arles, tá muito animado por aí? Muito animado, Kevin Boyd, estou aqui do lado do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, já estão aqui ensaiadinhos prontos pra levar a Embaixada Copa Lorde pra avenida, né, e também logo mais, aqui na Volta Abraça, olha só, toda a escola ensaiada, bateria animada, apurada, e aí tá feito o convite, né, logo mais às 9 horas da noite, aí depois da Jardim das Palmeiras, a Embaixada Copa Lorde vai dar a sua volta, a praça, né, começando lá em frente à Catedral, sim, fazendo o trajeto aqui na praça aqui, sim, terminando aqui no mercado, vou mostrar um pouquinho mais das fascistas aqui, das princesas, da rainha, também as baianas, tá muito lindo aí o vermelho e branco, tomando conta do mercado público, este sábado já fazendo aquecimento pra essa Volta Praça, logo mais, aqui no centro de Florianópolis. Aqui comigo, o Carcavalesco da Copa Lorde, o William Tadeu, tudo pronto pra isso, né, 1.400 integrantes da Copa Lorde, como é que vai ser essa Volta Praça hoje, William? Boa tarde pra você. Boa tarde. Hoje é um dos grandes dias da nossa cidade, os Copa Lordeanos do céu e da terra estarão na praça, e a gente sabe que a mais querida faz um grande arrastão sempre que desce, tem tudo pra ser uma noite linda, a gente convida que todo mundo venha, atrague as suas crianças, pra gente fazer uma festa bonita. No final do decílio, a gente vai fazer um arrastão até a passarela, meu querido, pra festa continuar, então vai ser muito legal, esperamos que a cidade toda esteja na praça hoje, pra cantar com o Marau, nosso belo samba, e pra arrepiar essa cidade. Com certeza que vai ser um lindo espetáculo, e é claro que vai ter uma palhinha também do samba-enredo, porque aqui comigo tá o Mara de Niópolis, é o intérprete da escola, não é isso, Mara? O samba-enredo tá afinado, tá tudo ensaiadinho, boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos os espectadores da NT. Samba-enredo afinado, tudo pronto, vamos mais tarde, fazemos uma Volta Praça maravilhosa. Eu quero convocar aqui a todos os torcedores da Embaixada Copa Lodge, toda a comunidade do Morro da Caixa, pra descer e cantar com a gente hoje, porque hoje é dia da festa. Dá pra dar uma palhinha do samba-enredo? Claro. Carnaval, carnaval, onde o povo é mais feliz. Vou cantar sobre seu lugar, vou só a sua rainha, na praça onde as tetras de sangrar no canto. Aí, um pedacinho do samba-enredo da Embaixada Copa Lodge, logo mais, dando a Volta Praça, junto com o Jardim das Palmeiras. Com certeza, uma festa linda, Kelly Borges, está todo mundo convidado. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Mercado Público, juntando as duas escolas, trazendo um pouquinho mais de informações também sobre as alterações de trânsito nesse sábado, hoje aqui no centro de Florianópolis. É claro, reforçando esse convite, porque olha, o samba tá no pé, a animação também, com certeza vai ser uma festa muito bonita hoje, à noite, aqui no centro da nossa capital. Kelly? Então, lembrando pra você que nos acompanha agora, pode deixar as imagens rolando aí, viu? Sai às seis e meia, então, concentração em frente ao Largo da Catedral, aqui na capital. Primeiro, Jardim das Palmeiras, fazendo o ensaio técnico, e na sequência, a escola que você acompanha agora, que está ali no Mercado Público, trazendo essa demonstração do que vai ser o Carnaval da Embaixada Copa Lodge. Ô, Arlis, aparece aí no vídeo pra mim, deixa eu conversar com você um pouquinho. Queria te perguntar o seguinte, se eu posso lançar um desafio pra você, mas eu prometo que não vai ser um desafio pra você sambar, viu? Será que o Arlis tá me ouvindo? O Arlis tá me ouvindo. Não vou fazer isso contigo não, tá, Arlis? Mas eu queria te desafiar a unir essas duas escolas, pra gente voltar daqui a pouquinho, mais uma vez, no Mercado Público, pra você contar pra gente quem são essas pessoas que fazem a escola acontecer. Pode ser? Combinado, Kelly. Daqui a pouco eu volto. As duas escolas aqui no Mercado Público, com certeza, vai ser uma grande festa as duas juntas. E logo mais à noite, as duas também. Primeiro, Jardim das Palmeiras, depois Copa Lodge. Vai ser uma festa bonita, a gente já vai fazer esse aquecimento daqui a pouquinho aqui no BG. Volto daqui a pouco. Tchau.